Música São tantas as coisas bonitas Que a pura amizade me traz Parece o sol de uma ilha Cujos braços são forças de paz Quero viver amizade Envolvendo essa doce magia Esse brilho do sol sobre o mar Vou navegar Amizade Parece Um barco que cruza o mar Tavegando Tranquilo Em si a viver e a mar Corriu-se de mares e sonhos Eu pude sentir o calor E veio da ilha dos sonhos E montou meu barco de amor Quero viver alegria E morrer nos encantos do dia Pra que eu possa viver e sonhar Por navegar Amizade Parece Um barco que cruza o mar Navegando 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 Tranquilo 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 Em si a viver e a mar Amizade 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 Amizade